Vai jogar, erra da mãe, idiota! Porra! Nossa, gente, praia pra mim tem que ser, sabe aonde? Em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, meio-dia, no meio da semana. Que aí talvez lá em Fernando de Noronha eu consiga me divertir. Porque aqui no Rio de Janeiro não dá, não. Porra. Não tô aguentando a felicidade desse cara diante desse sol. Tá me dando um negócio que tô com vontade de acabar com esse jogo. Acabar com esse jogo agora. Vem aqui. Assim que eu chego na praia, eu procuro a pessoa mais gorda da praia e sento do lado, que aí no contraste eu sou mago. Bom, bom! Tudo bom? Pode ser tudo bom? Qual é o seu nome? É Tiago. Tiago, grande Tiago. Cai na água não, Tiago? Na água? Vamos lá na água comigo rapidinho. Pode ser, pode ser. Me ajuda, me ajuda. Bora, vem. Bora, vem. Bora na água. Mila, vê essa mulher com essa criança. Já vi que essa criança vai me irritar. Ah, imagina, fofa! É, fofa que tá chegando agora e tá quietinha. Daqui a pouco dá uma entediada nela, começa a fazer castelinho, tacaré e vai me irritar essa criança. Ai, para, tá legal, tá bom. Ai, tá ótimo. Oi, tudo bem? Tudo bem. Gente, é porque acabei de ver que eu esqueci meu celular no carro e eu tô sozinha aqui, meu marido não... Enfim. É, tô aqui com a minha filha, será que vocês podiam dar uma olhadinha nela? Só enquanto eu vou lá pegar meu celular pra fazer uma ligação? Claro, fica tranquila. Ela é super tranquila, super mansa, não faz nada. Tá bom. Ai, obrigada, gente. Obrigada bem. Tô de sacanagem, né? Vontade que eu tenho de lá pro outro canto da praia. Ai, para. Tá achando que eu vou na água. Ai, vou com você, quer? Não vai, não. Só se for pra te afogar lá na água. Tô com ódio de você. Ai, meu saco, cara. Amores, aconteceu uma coisa super chata. O telefone não tá pegando aqui direito, sinal que é péssimo. Será que você tem como dar uma olhadinha nela? Só mais um pouquinho que eu tô com super problema, não tô conseguindo resolver, eu preciso fazer mais uma ligação. Ai, obrigada, obrigada, amor. Vocês dois são ótimos. Nossa. Tem gente que você dá a mão, a pessoa quer o braço, né? Pessoa abusada, né? Acho que ele tá na praia e tá solto. Tá todo mundo solto aqui na praia pra fazer qualquer coisa. Ai, todinha. Ai, gente, tô com um problemão. Mas eu não vou nem envolver vocês nesse problema, porque, enfim, é uma coisa muito sinistra que não vem ao caso agora. Eu vi que vocês deram um super bem com a Júlia. Será que vocês podiam ficar no final de semana com ela e terça-feira eu pego vocês? Porque terça é bom pra mim. Gente, então é isso. Qualquer coisa tem Facebook, Twitter, sei lá. Ai vocês me acham lá, tá? Beijo, tchau, amor. Dá um beijo na mamãe. Eles são ótimos, né? Amiguinhos novos. Tchau. Gente, isso aqui é o quê? Pegadinha, reality show. O que é isso aqui? Você que vai ficar com essa criança, hein? Não sou eu não, hein? Inclusive, vou te ligar só quarta-feira. Que é o milivo dessa história. Gente, acho que eu passei um pouquinho do ponto agora. Eu peguei muito sol na praia que eu tenho um casamento aí sábado. Aí eu queria ficar bem queimada hoje pra ir desbotando ao longo da semana. Pra ir num degradê, né? Agora não posso sair de casa, né? Que eu tô com medo de ser desconvidada. Deixa eu ir, gente. Que eu vou tomar um banhozinho agora que eu conheci um carinha na praia. Que tá na mesma vibe que eu. Tá na mesma tonalidade. Vou soltar o cabelo tudo pra ele. Vai lá. Vai lá. Vai lá.